E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Subnautica Hardcore E no vídeo de hoje pessoal, também tem novidades sobre o Below Zero, tá? Então se você quiser saber, assista o vídeo aí pra saber mais novidades sobre a nova expansão de Subnautica E no episódio de hoje, nós vamos fazer o nosso Simmoth, vamos começar a fazer base E velho, é hardcore, hardcore mesmo, né? Nós vamos começar a frenético mesmo pra gente poder atingir o objetivo no jogo Vamos embora para o gameplay E aí pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Subnautica Hardcore E antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim Porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio Eu quero que você continue fazendo gameplay desta série E claro pessoal, pedido de coração pra vocês, tá? É Flávio que tá pedindo de coração Deem uma chance às outras séries, tá pessoal? Nada é pior pra um youtuber quando você está no canal dele só por causa de um jogo, tá? Tem um monte de jogo aí no canal Tem Minecraft, tem Space Engineers, tem Astronia agora, tá pessoal? Então vamos lá, dê chance aos outros jogos, apoiem o meu trabalho e não apenas um jogo, tá? Um canal não vive apenas de um jogo Vamos lá pessoal, vamos voltar para o nosso gameplay aqui, tá? Como eu falei frenético no episódio passado, a gente construiu o nosso Seaglide, né? Vamos... Como é que tá minha comida aqui? 38 Vamos entregar esses materiais Tá, o que é que ele tá fazendo, pessoal, agora? Nós vamos aproveitar que a gente já está... Eita, tá de noite Beleza, tá Então vamos fazer o seguinte Nós vamos então pegar a peça que faltava do... Do Seamoth, né? O primeiro submarino pra gente poder construir ele logo Já que a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa Infelizmente a gente só recebeu esse sinal aqui depois que a gente já tinha Mas foi bom vir aqui Porque agora a gente tem isso aqui Acho que eu já peguei isso aqui já É, eu já tinha pego já isso aqui Tá, então... A base tá pra lá Vamos subir aqui rapidinho só pra dar uma olhada Base pra lá, Aurora ali Vamos nessa direção aqui Ok, estamos exatamente onde eu queria estar Que é... Na área dos Ifbacks Vamos pegar o oxigênio e vamos descer Lá embaixo com certeza vai ter um... Pedaço do... Seamoth Uma planta que atira na gente ali, ó Mas tem receipo aqui? Não, tem não Bom que tá clareando agora Então pra poder enxergar melhor o que tá acontecendo aqui Sempre tem uma entrada Ó Carregador de bateria, ok Ótimo, a gente já vai ter o carregador de bateria já Isso vai ser muito importante pra gente Tá, vamos subir Que oxigênio tá acabando Aqui, o pedaço que a gente precisava Excelente Terceira peça do Seaglide Ô Do Simoth Eu tô trocando o rio direto desses bichos Dá pra abrir da arra É, foi exatamente por aqui que a gente veio Tem que ter A solda pra poder abrir Ok, então a gente já tem o que a gente quer Então nós vamos pegar Pra montar o Seaglide Pra gente poder explorar Aquela sucata gigante que a gente encontrou no episódio passado E tem muita coisa legal pra gente pegar lá Vou só dar mais uma passada aqui Pra ver se eu não esqueci nada aqui Temos que ficar acima de 100 metros Porque senão a gente começa a consumir mais oxigênio E aí é problema Ai Scanner room A planta tá atirando em mim Vamos embora, vamos embora Oxigênio acabando Nesse episódio provavelmente a gente já vai começar a construir Nossa primeira base, pessoal Porque vai ser muito importante Ter o carregador de baterias nesse começo Pra gente não ter que ficar gastando recursos Fazendo muita bateria Preciso fazer água Perfeito Então agora nós já podemos, pessoal É, eita Nós já podemos então agora começar a pensar na construção Do nosso Seamoth, tá? O que a gente precisa pra fazer o Seamoth? Vamos lá Nós vamos ter que fazer É, um bloco de titânio Né, um ingot Pau e céu Dois vidros Lubrificante E LED Eu acho que eu tenho isso tudo Vamos ver Vamos lá Vamos pegar aqui alguns materiais Primeiro todo o cobre Todo o quartzo Porque ainda precisa fazer vidro Titânio Vamos lá Primeiro Lubrificante Que a gente já tem Vamos converter titânio agora Fazer o ingot Agora temos que fazer Dois vidros A gente vai ficar sem energia Não pode Tá Nós já temos dois vidros agora Agora nós temos que fazer A bateria Então pra fazer a bateria grande A gente precisa de Duas power cells E silicone rubber Precisamos de Mushroom Congumelo Vamos pegar quatro Congumelos E o material pra fazer a borracha A gente já tem já Então perceba que Eu já peguei isso tudo No episódio passado Tá Pronto Mais rápido do que ligeiro Estamos fazendo agora aqui A power cell A energia do pod Tá Quase zero já Então nós já podemos fazer Então aqui O nosso Seamoth Então pessoal Agora nós vamos para o nosso Momento aqui Do Biloziro Vamos interromper o nosso Gameplay rapidinho Esse daqui É um peixe que eu mostrei No primeiro vídeo Sobre o Biloziro Ele vai ser o Titan Holyfish Eu acho Certo E lembra que eu falei Que vai ter uns peixinhos Hostis em volta dele Que protegem ele Pois é Aqui Como o peixe é redondo Eles fazem Essa espécie De bolsa No peixe E colocam Os ovinhos deles Para nascer Tá Então Em troca Eles protegem O peixe Né O O titã E Comem parasitas Na pele Então provavelmente Se a gente se aproximar Desse bicho Os bichinhos vão atacar a gente Ficou bem legal O modelo Ele vai ser bem grande Isso daqui pessoal É um videozinho De uma coisa nova Na base Que vai ser A Junkbox Que é para tocar Então é poder colocar Músicas da gente No jogo Se a gente quiser Colocar Tá Deixa eu Trai isso aqui Vai que tem algum tipo De problema com Copywriting Aqui pessoal Nós temos um videozinho De mais ou menos Como é que O C-Truck Vai funcionar Tá Então perceba Que Ele tem vários Módulos Que parece que vai Encaixar um no outro Certo Então Ele está um pouquinho Rápido ainda Mas perceba Que ele está Esse modelo É um modelo Temporal Eles estão fazendo Testes Tá No C-Truck Mas ele vai ter Módulos E parece que Vai encaixar um no outro Como eu mostrei Para vocês No episódio Passado Está bem caótico Ainda Mas dá para Entrar dentro Dele Como vocês Podem ver Sair Tá E cada Aí vão ter Módulos Diferentes Eu não sei Se cada Módulo Vai ser Pilotável Tá Mas eu acho Que ele está Tentando aproximar Eu acho Que para poder Encaixar Vamos ver Se isso vai Funcionar Encaixou Então a gente Tem agora Um tipo Um caminhão Maior Com mais coisa Entendeu Então é mais ou menos Isso Então não vai ser Um submarino Gigante Vai ser um submarino Modular Que a gente vai poder Personalizar E utilizar ele Da forma que a gente Quiser Então aqui Como vocês podem ver Já tem quatro Juntos E quando entra Você tem um caminho Todo que você pode Percorrer dentro Do caminhão Então vai ser Meio que Uma van E pessoal Parece que O caminhão Vai ter um Vai ter um módulo De você encaixar Sua prowl suit Nele Aí Quando você Sair pilotando Com o seu Seatruck Você vai poder Encaixar Sua prowl suit Nele E sair por aí Depois entra Na prowl suit Mais ou menos Como era o cyclops Só que ela fica Do lado de fora Agora E esse daqui Tá sendo mais ou menos Um modelo Que tá sendo desenvolvido Para o seatruck Tá Como vocês estão vendo Aqui É um modelo inicial Ainda Ele tá sendo Planejado Ele tá sendo desenvolvido Mas tá bem promissor Quanto ao Formato Então cada módulo Você pode subir Em cima dele Para pilotar E fazer o encaixe Tá vendo Então você já tem Um modelo Mais promissor Do como é Que vai funcionar O seatruck Tá Ele tá ficando Muito legal Ele tá ficando Muito bonito Tá Ó Eficiência da energia Dá pra ver Os módulos Aqui ó Essa parte de cima Tá Então É isso Tá Das novidades Do 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 Billion Zero Depois eu vou trazer mais Porque senão Acaba tudo E Vai ser só Hardcore Vamos voltar pro gameplay Vamos embora Agora então Oxigênio Deixou de ser um pouco O problema né Porque a gente Vai poder entrar no Simmoth Vai poder recarregar O oxigênio Então nós ganhamos Mais capacidade de exploração Agora Beleza Então nós já temos O submarino A gente não pode Ir na Aurora ainda Porque ela não Explodiu Tá Se a gente for lá A gente não vai conseguir Entrar Então não vai adiantar Então vamos começar Então as preparações Pra gente fazer Nossa primeira Microbase Nós precisamos Claro Do Habitat Builder Tá Nós temos que fazer Um chip de computador Certo É fácil de fazer Dá pra fazer Nós precisamos De wiring kit É que faz o wiring kit Duas pratas Temos que procurar A prata E bateria Que é fácil de fazer Também Nós podemos A gente pode fazer Tem material pra isso Tem material pra isso Beleza Então só precisamos Encontrar Duas pratas Agora Vamos 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 Pra não ter Que ficar Subindo direto E também Não ter Que ficar Acho que aqui Vai ter Nessa área Vulcânica Tem um vulcãozinho Ali Aproveitar Pegar mais quartos Quem vai precisar Pra poder fazer Os painéis solares Led Prata Exatamente o que eu queria Espero que você não esteja Apanhando aqui Não 94 Tá não Era o dano Que eu levei Quando eu bati na base Tem ovo de crash Aqui Capaz de A gente sofrer Aqui Tem os ouvidos Apurados Vou até aumentar Um pouquinho O volume aqui Ouro Prata Ok Já temos O que a gente precisa Vamos Aproveitar Que a gente já tá aqui Vamos pegar mais Temperatura Tá aumentando aqui Normal A gente leva Um pouquinho de dano Mas nada Insuportável Só não pode Ficar no jato Direto Ficar no jato É problema Obrigado pelo aviso Mas eu não vou entrar Nas cavernas Não Viu Já tô quase entrando Tô dizendo que não vou entrar Já tô quase entrando Já Tá Vamos sair daqui Já pegamos muita coisa Vamos embora Apesar de eu ter danificado Sim Mas nada me impede De dar uma consertada nele Pronto Então vamos lá pessoal Hum Vamos pegar cobre Ouro Titânio de volta Tá Temos que pegar mais Fazer mais Congumelo Fazer mais uma bateria Temos que fazer então Um Widing kit Né Chip de computador Table core Copy wire Deixa o copy wire Fazendo Vamos fazer Table core Table core Está Aqui Servir de dois Algum de vocês Ah Flávio Faz uma base Bem funda Pessoal Eu vou fazer uma base Na superfície Não tem razão nenhuma Para fazer uma base Funda no modo Hardcore Tá Porque Tecnicamente A gente só precisa De energia solar E de um bio reator A gente não precisa De mais energia Para jogar hardcore Na verdade Jogo todo Se não precisa De outro tipo De reator Então agora A gente já pode Vim aqui Ferramentas Faltou o que? Bateria Ah ok Pronto Agora nós já temos A ferramenta De construção Da base Nossa Escureceu de repente Ah Por isso escureceu De repente É um eclipse Tem um planeta Passando na frente do sol Então vamos lá E outra Quanto mais próximo Da superfície Mais a gente Tem acesso A A luz solar Que é uma coisa Importante Então vamos começar A nossa base Aqui mesmo Precisa ser Que é bom Que tem uma descida Ali Precisa nem se preocupar Provavelmente Eu tenho que pegar Mais Fazer aqui assim Agora a gente A gente está Procurando Sucata De metal Para poder Fazer mais Um módulo Na base Eu não quero Tirar a sucata Da área Dos tubarões Porque os tubarões Precisam dela Para poder soltar O dente Que a gente Vai precisar No futuro Então vamos lá Continuando aqui A construção Na nossa base Nossa base Inicial Nós vamos fazer Aqui o ponto De acesso Vamos fazer Mais um Desse aqui E agora Nós vamos colocar Painel Solares Aumentou O custo Do painel Solares Agora está Usando Cobre Ok Deram uma Balanceada No negócio Antes era Só quartzo Era tão barato Que se enchia De painel Solar Dá para fazer Mais um Não dá Não Acabou Titânio De boa Então a gente Pode entrar Mas por enquanto Está sem nada Já já A aurora Vai explodir Ok Enquanto isso Enquanto Não amanhece Eu vou pegar O nosso Simoth E eu vou Procurar Uma caverna De recurso Que é essa daqui Grandona Já achei Vou pegar Essa aqui Deixa Ele iluminando Mais um Sinal Para a gente Pegar A coisa Aqui Para vocês Encontrarem Essas cavernas Aqui Que na verdade São conchas Gigantes Tá Aproveita Porque aqui Tem um monte De titânio De cobre De quartzo Isso aqui É bom Demais Pegar Quarto Também Que a gente vai precisar Para poder fazer Os armários De guardar itens Que eu quero Pegar os armários Do bom Não é o fracking De parede não Acho que eu vou Precisar de mais prata Também Porque a gente vai Ter que fazer Carregador de bateria Ah é fácil Ah o iron kit Dois pratas Coisa que eu não tenho Vamos ter que procurar Já está começando A ter energia No nosso habitat Já a gente vai lá Vamos pegar Material para a gente Poder fazer O Eu preciso ter cuidado Eu estou entrando Com o Simoth Aqui Mas aqui Pode ter Crash E crash Pode destruir O Simoth Eu estou achando Um monte de ouro Um monte de led E não estou achando Prata Que é o que eu quero Olha ele Bom Seja onde for Explodiu longe de mim Prata Ah inventário cheio Não Tirar led Mais um sinal É Sunbeam Ok Então vamos lá Já fiz o material necessário Para a gente poder fazer O nosso Ah Posso fazer um fabricador Bem fácil aqui dentro até Vou fazer Vamos fazer primeiro O nosso carregador de bateria Vou colocar ele aqui assim Pronto Ah É Eles nerfaram Antes era Era vidro que usava Para fazer o locker Agora não Não é mais vidro Muito bom isso Vou botar um locker Aqui assim E vou colocar o outro Aqui assim Eu vou tentar né Pronto Agora a gente pode armazenar Itens aqui A vontade Nós só precisamos de um Table Core Agora para poder fazer Aqui Para poder fazer Um fabricador Aproveitar que a gente pegou Muito ouro O fabricador era mais complexo De fazer também Antes Agora está mais simples Aqui ó Fabricador Perfeito Nossa basezinha Já está quase toda Bem equipada A gente pode botar O rádio aqui Mas não tem necessidade Aquário Não podemos fazer O berrador Porque a gente precisa Da sala grande ainda Mas a gente já está Já sei onde pegar Tá Então ó A gente pode vir aqui Se a gente quiser Vou tirar aqui Vamos tirar a bateria Do C-Morph Que está acabando Porque a gente tem Bateria em todas as ferramentas Então a gente vem aqui Pronto Aproveitar e tacar Tudo aqui logo Aproveitar que a luz Do sol está boa Para carregar as baterias Guardar isso aqui assim Esses materiais Pronto Vou botar os materiais De consumo aqui E ó Dando conta aí Nossa energia Eu vou até Eu vou fazer Ah não Não posso fazer não Que eu tirei né Flávio Eu vou até Fazer mais um painel solar Quando a gente tiver O bioreator A gente pode tirar um E pegar mais material 225 de energia Oxi bom demais Ah O momento Bem famoso A aurora vai explodir Pessoal Pessoal Já era pessoal Agora nós temos A aurora liberada Nós podemos Ir até a aurora E nós precisamos fazer A roupa anti-radiação Para a gente poder Começar a explorar A aurora inicialmente O que é que a gente precisa Para poder fazer A roupa anti-radiação Fiber mesh Dois led Acho que a gente tem isso né Dois led A gente só precisa De fibra E fibra A gente faz aqui ó Pronto A gente vem aqui assim Pá Vamos pegar então Dois Chumbo Né Que é um dos principais Componentes anti-radiação Roupa anti-radiação Maravilha Estamos vestidos aqui Com nossa roupa anti-radiação Pessoal Nós estamos Preparados Para ir para a aurora Tá Só que a gente Vou encerrar este gameplay Aqui Espero que vocês tenham gostado Pessoal Nós fizemos um monte de coisa Roupa anti-radiação Fizemos o simbof Começamos uma pequena base Tá Muito legal Tá pessoal Nós estamos realmente Jogando no hardcore Porque é para poder Seguir em frente No próximo episódio A gente vai até a aurora Para a gente poder Pegar todas as coisas Que a gente pode pegar Agora neste nível Depois nós vamos Começar a pegar receitas Tipo A gente precisa Do cortador de diamante A gente precisa Encontrar diamante também Nós vamos pegar O container maior Para a gente poder fazer Um biorreator Que a gente vai precisar Tem muita coisa para fazer Visitar as ilhas A ilha flutuante Para poder pegar Mais receita E pegar as frutas Que a gente vai precisar Utilizar para poder Ficar alto o suficiente Em comida Mas é isso pessoal Vamos encerrar Esse gameplay por aqui Valeu E até a próxima Então é isso pessoal Chegamos ao fim De mais um gameplay De Subnautica Se você gostou Você já sabe Deixa o seu like Se não gostou Pode dar o dislike Mas comente Sua opinião É muito importante Para este canal Beleza pessoal Mais uma vez Eu agradeço Sua visita Assista aqui Um episódio recomendado Para você Faça mais aqui No meu rosto E inscreva-se Se você não estiver inscrito Porque ajuda a gente A crescer Essa maravilhosa comunidade Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau